Opa, pessoal! Beleza? Gabriel aqui, cara. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então, pessoal, no vídeo de hoje, cara, eu vim trazer pra vocês mais uma atualização do nosso Minecraft P, né? Nosso Minecraft Pedro, que é basicamente mais a versão beta, que hoje é a beta de numeração. Vamos botar o 21.20.23 aqui, beleza? Sim, pessoal, essa beta saiu hoje, né? Quarta-feira aqui pra gente, né, cara? E basicamente, tínhamos aqui algumas alterações, né, cara? Entre elas, uma coisa relacionada aos alums que vai agradar muita gente, né, cara? E que a gente vai estar vendo aqui nesse vídeo aqui. Então, bora lá falar pra vocês o que mudou nessa versão beta, beleza, pessoal? Mas, antes de tudo, deixa o seu like aqui embaixo, que é muito importante. Inscreva-se no canal se é novo por aqui, ative o sininho pra receber todos os vídeos novos e compartilhe com os seus amigos aí, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá. Bem, pessoal, estou aqui no nosso jogo da versão beta 1.21.20.23, beleza? Lembrando que o link deve estar aí na descrição pra vocês estarem vendo tudo na íntegra aqui. Aí tem essa velha imagem aqui, né, cara? Simbolizando aqui a versão beta, né, e tal, beleza? E aqui abaixo, né, vai ter aqui algumas coisas, né, agora? As correções, né, e tal, e as mudanças aqui dessa versão beta. Então, vamos lá, cara. Até agora, aqui embaixo temos a parte de recursos e correções de bugs, né, galera? Tem aqui a parte de acessibilidade que diz o seguinte. Corrigido um problema em que o Apple Pencil, né, que é a caneta aí, né, da Apple, né, cara? Do tablet, aí, basicamente, não era reconhecido como método de entrada válido. Então, mano, basicamente, o carinha, né, na descrição do bug, tava dizendo aqui, né, mano? Que o carinha tava tentando utilizar aqui a caneta aí do dispositivo da Apple dele, beleza? Apple dele. E ele não conseguia, é, colocar, né, galera, a caneta como se fosse um método de entrada. Então, ele tentava digitar alguma coisa no teclado, utilizando a caneta, e ele não conseguia, beleza? Porque o jogo não reconhecia. Isso aqui, né, foi corrigido aqui nessa versão beta. Sobre blocos, né, cara, lightblock, underline zero, né, e seus derivados agora tem seu som de bloco definido, beleza? Então, aqueles blocos luminosos, né, cara, basicamente, não estavam com som, né, mano? Que eles deveriam estar, né, e agora estão, né, funcionando perfeitamente aqui, galera. Sobre dicas de jogo, né, a dica de jogo ao nadar agora só aparece quando você não está respirando na água. Dicas de jogo é, basicamente, quando você tá fazendo alguma coisa, né, cara, e tal, aí aparece lá na tela, né, O jogo dando uma dica aqui pra você, né, de como fazer tal coisa, beleza, pessoal? E agora, né, a dica de nadar, né, cara, só vai aparecer, né, quando você não estiver respirando aqui na água, beleza, pessoal? Sobre jogabilidade, né, corrigiu uma instância em que a entrada poderia parar de funcionar Conforme esperado ao usar controles de toque e câmeras personalizadas, beleza, pessoal? Então, tava tendo um problema, né, galera, em relação a isso aí, e foi corrigido. Sobre a entrada de texto, né, corrigiu um problema em que o conteúdo do campo de texto usado anteriormente Era transferido para o Signs no Xbox, beleza, pessoal? Então, veja só, pessoal, o cara vai colocar a placa aqui, beleza, e olha só, automaticamente acabou colando o texto Que ele havia copiado, né, agora pra colocar em outra placa, né, olha só, colou o texto automaticamente E, basicamente, acontecia isso aqui todas as vezes, né, que ele colocava a placa, né, automaticamente colava o texto, né, Que ele tinha copiado anteriormente, né, que ele tinha colocado em outra placa, né, E isso aqui, né, mano, foi corrigido aqui nessa versão beta, beleza, pessoal, bugzinho bem chato, né, Bem maluco que tava ocorrendo, né, mas foi corrigido Sobre o interface de usuário, né, cara, o histórico de acesso rápido ao chat não armazena mais entradas de chat duplicadas aqui, mano Em relação a interface de usuário, né, com jogabilidade, beleza, ícone de item piscando, corrigido Ao mover rapidamente uma pilha para pilhas não vazias aqui, cara E temos aqui uma paridade, né, cara, que diz o seguinte Os cabos, né, que é basicamente os laços aqui do Minecraft Agora são fixados na frente dos barcos em vez de no centro aqui dos barcos, beleza, pessoal Então, basicamente, né, nós vamos saber isso aqui já, já, né, cara, aqui dentro do jogo, beleza Que, assim, né, quando você ia laçar, né, cara, um barco aí, basicamente ele Era laçado pelo centro, né, cara, ou seja, pelo meio aí do barco e não pela frente, né, cara Como é no Minecraft Java, né, isso aqui agora foi mudado aqui, mano E aqui abaixo tem a parte de atualizações técnicas, né, que são coisas bem específicas Que vocês podem estar escolhendo, se vocês querem ver ou não, nasce o jogo que tá na descrição Pra quem entender sobre isso aqui, né, cara Ó, tem componentes aqui em relação às entidades, né, e tal, e tal aí, beleza E mudanças gerais, né, cara, isso aqui é o principal ponto aqui dessa beta, mano Por quê? Veja só Removido o experimento Holiday Crater Freighters, né, cara, que é basicamente recursos de criador de férias O conteúdo que usa os recursos experimentais pode não funcionar corretamente Confira os componentes personalizados, né, que replicam a maioria das funcionalidades Então, basicamente digamos que é uma mudança aqui para os addons, né, agora aqui do jogo, né, e tal Que agora, né, mano, a partir de agora não será mais preciso que você ative as opções de experimentos Pra tá jogando aqui com os addons, beleza Isso aqui já é uma mudança muito top, porque, né, mano, como vocês sabem Quando atualizei pra uma versão mais recente, né, os addons que funcionavam nas versões anteriores, né, cara Meio que quebram aqui, né, mano, a grande maioria acaba quebrando, né E não funciona corretamente Então, com essas opções aqui, né, galera, removidas, né, mano Basicamente não teremos mais, né, este problema, pelo menos teoricamente, né, agora, né, cara Eles vão tá melhorando, né, aprimorando isso aqui mais nas próximas betas, né Pra corrigir, né, pra melhorar ainda mais isso daqui, beleza, pessoal Mas a princípio, né, você não precisará mais ativar essas opções de experimentos, né A partir dessa beta pra tá conseguindo jogar com addons aqui, beleza, pessoal Aí tem umas mudanças técnicas, né, experimentais aqui para a câmera, né Que vocês podem tá conferindo aqui também E agora bora entrar aqui no jogo, né, cara, e ver aquele recurso, né, mano Do barco aí ser laçado aqui com, né, um laço aqui, beleza, pessoal Então eu entro aqui na versão .21.20.23 Então já vamos lá, né, cara, conferir aqui essa mudança, né, que eu falei pra vocês Bora clicar aqui em criar novo mundo, né, e tal, perfeitamente aqui E antes de tudo, né, cara, bora vir aqui em experimentos, né, pra mostrar pra vocês Que realmente aquela opção lá, né, de recursos do criador de férias foi removida aqui, ó Você não encontra mais, beleza, pessoal, olha só, não tem mais opção Tem a parte de APs beta, próximos recursos de criador, né, e tal De umas personalizadas, porém, né, aquela outra opção, né, que digamos que é a principal Assim, foi removida aqui dessa beta Então, a partir de agora, né, teremos aí uma mudança, né, cara Que nessa parte dos arons, que, sério, será bem topzera mesmo aqui, né, mano Porque você não precisará mais ativar aquela opção de experimentos lá Porque ela não existe mais aqui no jogo, beleza Então bora lá, cara, que ela vai cair no mundo criativo Dá um nome aqui pro mundo, né Ah, beleza, bora criar aqui o mundo, né, cara Vamos lá para a parte aqui de criação de mundo E conferir aquela mudança, né, no barco aí, beleza, pessoal Bem básico mesmo, eu vou enrolar muito, né Porque eu já falei o que eu tinha que falar aqui no vídeo, né A texturinha aqui coloca animações, né Então só pra deixar mais interessante e, enfim Então, beleza, entrei aqui no mundo, né, cara Agora bora lá conferir, né, mano Aqui essa mudança aqui no barco, né, que é uma paridade aqui, cara Então, beleza, peguei aqui o barco e o laço, né Vou colocar o barco aqui, beleza E agora vamos tentar aqui, né, encoleirar aqui o barco, beleza, pessoal E, veja só Agora, né, mano, ele é coleirado aqui na parte da frente dele A corda não fica aqui na parte lateral do barco, né Que nem estava antes, né Ela fica aqui agora na parte da frente aqui do barco, beleza, pessoal Então, bem interessante mesmo Uma paridade bem básica, né Que chegou aqui nessa versão beta aqui Então, pessoal, essa foi a beta de hoje, né, cara Não tivemos grandes mudanças aqui nessa versão beta Até porque, né, mano, é só uma beta aqui pra corrigir algumas coisas, né E tal O bundle, né, que é basicamente a sacola, né, mano Ainda a parte do esquema de arqueologia aqui do jogo, né Não chegou, né, mas muita gente ainda está esperando aqui o bundle Também pensei que viria nessa beta Porém, até agora nada do bundle chegou aqui pra gente, beleza, pessoal Então, bora ver se na próxima beta, né, chega aqui Mas, teoricamente, até agora a versão 1.21 já está encerrada Até porque, a partir de agora, eles só vão estar fazendo aqui Correções, né, nos recursos que eles adicionaram aqui Pra preparar o terreno, né, cara Pra versão 1.22 aqui do jogo, beleza, pessoal Então, mano, isso aqui foi o vídeo, cara Deixa o seu like aí embaixo, que é muito importante Inscreva-se no canal se é novo por aqui Ative o sininho pra receber todos os vídeos novos E compartilhe com os seus amigos aí Lembrando que o link da x-joga que se encontra aí na descrição Na integridade pra vocês E, se você não viu os últimos vídeos do canal Passe no fim desse vídeo que foi até pra vocês, beleza E é isso aí, pessoal Obrigado pela sua visualização Pra audiência E até o próximo vídeo, ó Fuuu, yes E até o próximo vídeo, ó 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 E até o próximo vídeo, ó